E aí meus amiguinhos, tudo bem? Mais um vídeo de stand-up comedy pra vocês aqui no canal Quero pedir pra você fazer sua inscrição, também aproveita aí e ativa o sininho Muita gente falando que não tá recebendo notificação Então ativa o sininho, faz sua inscrição e dá like nesse vídeo aí pra me dar uma força E vamos que vamos, mais um vídeo pra série filmes que você poderia morrer sem ter visto Atendi mais alguns pedidos, dessa vez é o filme Cinderela Baiana Filme nacional de sucesso! Então vamos lá, que tá bem louco! Valeu! Meu nome é Jansen Serra e eu tô fazendo uma série pro meu canal sobre filmes trash Porque eu sou apaixonado por cinema e gosto muito de filmes ruins, filme trash mesmo Semana passada eu vi sobre Huber, o pneu assassino, quase ninguém tinha visto E eu recebi algumas dicas de filmes pra eu fazer E eu resisti fazer de um filme muito bom, que é um clássico brasileiro Certeza que todo mundo viu Chama Cinderela Baiana, quem já assistiu? Cinderela Baiana, ninguém? Ninguém? Já viu? Já viu? É um clássico, não é bom pra caralho Quem não tá entendendo o que eu tô falando Ele conta a história da Carlinha, pequena Carlinha Que é feita, não posso chamar de interpretação aquilo Mas é a Carla Pérez que fez Ela não é atriz, né? Então ela não interpretou, né? Ela fez o papel lá, né? E aí conta a história dela sair do interior da Bahia Até ganhar a vida com seu swing, caralho, quatro e tal, né? E é muito interessante Ah, pra você que não tá entendendo Quem é Carla Pérez, né? Já estamos em 2018 Quem é Carla Pérez? É como se fosse uma Anitta Nos anos 90 Dançando axé, mas só com o ensino fundamental Tô brincando, nem sei se ela estudou tanto assim, tô brincando Mas vamos pro filme Aí eu falei, vamos assistir o filme Vi lá a ficha técnica Tinha a lenda Carla Pérez Tem também o Lázaro Ramos Que pra mim é o melhor ator brasileiro de todos os tempos Adoro o cara Falei, vamos assistir o filme Chamei minha mulher, fizemos pipoca Sentou eu, minha esposa Cinderela Baiana no YouTube Vamos nessa Em 10 minutos minha mulher levantou e falou assim Pra mim deu Falei, não, dá uma chance pro filme Aí minha mulher falou uma frase que eu tive que anotar Porque eu nem ia conseguir repetir isso sem ler Eu anotei Porque, mano, ela falou uma pérola Falei assim, fica aí, dá uma chance pro filme Ela abriu pra mim e falou assim Eu prefiro limpar seu cu com minha língua Do que continuar vendo isso E ela completou Nem Lázaro salva isso aí Falei, cara, porque eu te juro A Bahia devia ter processado esse filme aí Por danos morais Não, não põe nosso nome nessa porra Não faz Cinderela do Acre Do Nepal, do Kuwait Baiana não, gente Vai queimar nosso filme, porra O que foi? Do Acre aí? Nossa, e vocês estão vangloriando por causa disso? Se vocês estão aqui, quem ficou lá pra apagar a luz, cara? Brincadeira Sou apaixonado pelo Acre, porra Eu gosto tanto do Acre quanto eu gosto da Cinderela Baiana É muito bom Tô zoando, entendeu? Espero que vocês fiquem muito tempo em São Paulo Tenho tempo de vocês serem assaltados aqui Ver como é bom morar aqui Ai, gente Então, aí Não quero dar muito spoiler Vai que vocês querem assistir o filme, né? Mas assim, o filme não faz sentido nenhum Parece Você dispersa no meio do filme Você fala Caralho, dormi Será que eu caguei hoje? Porque você se perde no filme Não entendo o que tá acontecendo Do nada começa uma dança Vamos roubar o acarajé? Não, não rouba Vamos dançar então Aí dança, comecei a pensar Não, o filme não faz sentido nenhum Quem deve... Comecei a desconfiar Desconfiar Quem escreveu o roteiro foi a Dilma Eu falei Já, já Vamos estocar vento nessa porra aí Vamos estocar vento Vamos cumprir meta Aí eu continuo Aí eu não aguentei Comecei a acelerar e fui pro final, né? Porque não deu pra ver o filme todo Apesar de eu adorar filme trash Mas tudo tem limite, né? Vamos pro final? E o final é clássico Carla Pérez vence na vida E ela tá indo acendo uma estrada Eu tenho as crianças trabalhando assim Tampando buraco na estrada Ela para, desce do carro e fala Me dá isso aqui Pega a pá da mão da filha só Lugar de criança é brincando e estudando Né? Na rua trabalhando pros míseros trocados E joga o negócio fora assim Aí ela pega uma gaiola do nada e fala Vou passarinho Você merece ser livre E aí começa a subir aquela música pra dar o clima Pau que nasce torto Nunca se direita Menina que já quebra bem Pega pra caber Que pau que nasce E nessa hora eu tive certeza absoluta Quem escreveu essa porra foi a Dilma mesmo Não tem jeito Caralho bicho E aí pra completar Eu falei pra minha esposa Você devia ter visto porra O Lázaro Ramos dançou no filme e tudo Ela falou É mas o Lázaro é um grande ator Eu falei Não é um grande ator né Pô ele é o melhor de todos os tempos Aí eu falei Mas todo mundo tem uma mancha no currículo né Ela falou É falou O cara que fazia a pegadinha do João Kleber Valeu gente Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Valeu Obrigado 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 Obrigado